Cabeça e intensidade o tempo todo para os jogadores do Corinthians. O Corinthians é muito delicado em relação ao rebaixamento. O Corinthians que faz o seu segundo jogo aí no comando do clube. Estreou num clássico, hoje estreia na Arena de Taquera. E no meio de semana tem outro clássico, vai jogar contra o Palmeiras. O Allianz Parque, aliás, o clube. Chegou mais uma temporada épica no Cartola. Você está vendo aí Vitor Pereira pela primeira vez atuando como treinador do Corinthians dentro da Neokímica Arena. Ele que estreou semana passada fazendo o clássico no Morumbi contra o São Paulo. É um dos piores do campeonato, a defesa é a pior do campeonato. O Antipleta tomou agora o décimo sétimo gol. E neste momento é a pior defesa do campeonato. Você está vendo a reação aí de cada um deles, do Vitor Pereira, do Elio dos Anjos. As anotações ali no bloquinho. O João Pedro, que nós estamos vendo aí. Não disputa a bola mesmo. O Moreira acabou de destacar, né? Os jogadores da ponte realmente... Tenta responder aqui no lançamento para o Ribamar. Chega o Fagner na cobertura. Aí falou Cássio... E aí os aplausos de Vitor Pereira para o Fagner naquela sua recuperação. Um time que cai num campeonato estadual, ainda que seja um campeonato estadual forte como é o Paulista. Olha a chegada do Mantua para dentro da grande área, batida! Um time fraco assim, ele tem que golear mesmo. A missão é aplicar goleado e impor a sua superioridade. O Fagner mudando de lado, ele vai colocando algumas coisas. Em relação ao time, ainda é cedo para a gente ver alguma coisa, porque o Corinthians tem um padrão. A mí tem o banho de novo, nova noite em Corinto, a terra se acha que é bom. Então, eu grito noite em Corinto, eu canto até ficar opo. Eu canto até a...